Agradecendo primeiro a Deus, porque sem Deus a Bíblia diz que nada poderia se fazer. E Deus não me trouxe para cá por um acaso. Todas as vezes que Deus me trouxe para o município de São Bento, Ele me trouxe para uma missão. Primeiro mandato, vocês conhecem a história, eu tive que amargar 77 dias. Na prisão, e vi para cá com muita inexperiência, todos sabiam que de administrar eu não sabia nada. Sempre eu batia no prefeito que era o Isaac, batia que eu ia fazer melhor. E Deus me tirou daqueles 77 dias de amargura e me trouxe para ser o prefeito de São Bento. Quando eu iniciei na prefeitura o trabalho, eu tive muito medo, porque eu ficava me perguntando, meu Deus, eu quis tanto ganhar essa prefeitura e agora, o que eu vou fazer? E procurei fazer mais ou menos dentro daquilo que eu aprendi com ele e dentro da necessidade. E todos sabem que nós tivemos um mandato de êxito. Tanto um mandato de êxito, mesmo com dificuldade, que me trouxe novamente para a prefeitura. Para chegar a esse segundo mandato, tive um outro problema e fui preso dois dias. E Deus me tirou de lá, me dizendo de novo, Luizinho, não foi homens que te trouxeram. Lógico que são homens que votam. Mas tu vai para a prefeitura novamente e tu tem uma missão. E essa missão que ele me deu, foi bem mais árdua do que a primeira. Na hora que a primeira eu passei, 77 dias de jadrez, saí e fui oito anos prefeito. E nessa daqui, Deus me tirou da prisão, me trouxe para cumprir uma missão mais espinhosa. Porque, mesmo com toda dificuldade, naquela época nós tínhamos mais recursos. E nessa daqui, não. Eu saí desafiando o prefeito que eu estava e que também enfrentava dificuldades. Eu disse que eu não vou falar uma vírgula dele, ainda que ele fale de mim, certo? Ele enfrentava as dificuldades dele e eu dizia, comigo mesmo, quando eu chegar na prefeitura, eu farei melhor. E o que aconteceu? Vocês viram como eu recebi a prefeitura de São Bento. Não é possível, não é possível mesmo que o nosso povo tenha esquecido como nós recebemos o município de São Bento. Totalmente disto, mas totalmente mesmo. No que diz estrada, no que diz ponte, sem falar dele, eu acho que ele está enfrentando dificuldades financeiras. E eu disse que faria melhor. E aí as pontes quebradas, e aí os mini-postos fechados, sem remédio, sem médico, tudo parado. Tudo parado. Sem uma ambulância no hospital. Eu quero que só tenha lembrando. Todos os transportes quebrados, todos. Eu não achei uma máquina, parece que a patrol estava funcionando precariamente. Aí, assumi esse município no ano passado, porque para os adversários, como eu também, quando sou adversário, mas faço uma política diferenciada, o interessante é dizer, bater, bater. E eles nunca mostram o que tu faz. Estamos batalhando com o nosso deputado para colocar isso daqui como uma regional. São Bento é a maior cidade dele, entre essas oito, nove cidades que nós temos. Então, São Bento vai regionalizar essa turma. É a segurança pública que nós queremos trazer para cá, um batalhando. Isso aí é uma honra muito grande. E isso só acontece quando o prefeito tem prestígio com o governador. O deputado federal nosso, que é um deputado legítimo federal, que vocês sabem que defende o país, o ex-presidente é o Rubem Juno, certo? Nós temos um governador. Nós temos um governador, Flávio Dino, que não tenham dúvida. Eles são três contra um. Aqui, em São Bento, eles são três contra um. São três grupos contra mim. Mas com vocês, eu não tenho medo de enfrentar. Eu tenho medo de enfrentar sozinho. Eu tenho muito medo de enfrentar sozinho, porque eu não posso. Mas com vocês, se vocês se aliarem de verdade a mim, eu consigo vencer mais uma vez. Mas eu chamei vocês aqui, que eu preciso do companheirismo de vocês. Eu preciso que vocês tenham conhecimento do que realmente está acontecendo com o financeiro. Vocês já viram algum político querer perder? Isso acontece mal mesmo, entendeu? Então, eu, na verdade, as dificuldades que eu estou enfrentando são imensas. Realmente, eu tenho poucos secretários que têm batalhado mesmo comigo. Não são todos. Precisa que todos os secretários, que toda a secretaria, que todos os meus amigos, dêem a mão e tenham conhecimento para a defesa. Porque é uma mentira, muitas vezes dita. Uma mentira, mas ela fica na verdade. Eu não sou muito de estar me defendendo. Mas aí eu chamei o pessoal da imprensa, chamei todo o nosso grupo, e nós já nos alinhamos. Nós já nos alinhamos. Uma coisa eu quero de vocês. Se vocês chegarem em uma secretaria e estiverem sendo tratados mal, me avisem através do grupo. Nós vamos criar vários grupos de várias secretarias. Se vocês souberem que o nosso povo está sendo maltratado no hospital, que o nosso povo está sendo maltratado em qualquer área do nosso município, me avisem. Porque, para mim, é mais importante o povo do que o funcionário, nesse caso. Certo? Porque um funcionário pode me dar mil votos. Certo? Um bom funcionário pode me dar mil votos. Basta que ele me trate muito bem. Às vezes eu quero chegar lá no hospital, é para ser atendido. Tem que alguém... Vocês sabem, tem as pessoas que usam o perfume de primeira, de segunda, de terceira, de quarta, e tem até aqueles que não usam. E aí você tem que ter o carinho. Eu fico, senta aqui. Toma um cafezinho aí. Certo? Isso vai fazer a diferença. Isso vocês vão estar me ajudando demais. São dois pontos que eu preciso de vocês. Companheirismo total comigo. Irmão, quando eu convidar vocês para um café, vamos todo mundo. Porque daqui a pouco você chama seu marido, você chama sua filha, você chama seu vizinho, e a gente vai fazer uma grande família, uma grande multidão. Eu creio, acredito fortemente, que o futuro governador do Guaralhão é Flávio. Não tenho dúvida disso. Flávio Dino é o futuro governador do Guaralhão. Porque o Flávio tem uma visão de melhorar a vida das pessoas. Meu deputado federal e meu deputado estadual, também, se Deus quiser, serão eleitos. Não tenho dúvida disso. Meu senador, que é o Everton Rocha, também será eleito. Mas vocês já viram se a gente perder o seu vento? Foi por isso que eu chamei vocês aqui hoje. Certo? Porque eu preciso agora de vocês como nunca. Eu não posso bater de uma outra forma. Mas vocês são os verdadeiros aliados que eu tenho. Foram aqueles que eu escolhi, independente de qualquer outra coisa. claro que tem mais amigos, mais aliados. Mas eu quis fazer primeiro aqui. O político é assim. O político tem que ver, fazer o primeiro teste em um lugar pequeno. depois ele faz um teste em um lugar médio e depois ele faz um teste em um lugar grande. É exatamente isso que a gente está fazendo hoje. Esse foi o nosso teste em um lugar pequeno. O próximo vai ser lá no clube. O próximo, vamos escolher um outro lugar grande para a gente fazer o nosso grande encontro. Eu queria só perguntar para vocês se eu posso se eu posso contar com vocês. Eu queria ver a mão de quem eu posso contar. muito obrigado aí. Mas para... Eu queria falar de duas coisas que a gente tem. A gente... Só... Eu vou fechar porque eu quero... Eu quero...